E por isso é que eu também não gosto. Quando é bounties não gosto de ir cá dentro das casas nem nada. Sai para a rua e por não. Também eu. Já estou no glock. Vamos embora. Já saí. Estava em guerra com um. Está morto. Partilho da cena. Falta o amigo. Olha está aqui. Está aqui. Dentro da casa. Vou saltar. Vou saltar. Ele está aqui dentro. Eu ouvi ouvi. Esperei no gajo. Vem aí. Vem aí. Veste a abrir o gajo. Vou saltar aqui por trás. Vai eu vou pela frente outra vez. Deixe depois uma mina ali. Que dá? Que dá? Está ali uma mina. Olha você. Tchau. vem pe hurry, vem mais para aqui. Está aqui gajo. Está aqui gajo. Têm um hype. Têm um hype. Está outro. Não é da ti mas é outro. Ele foi aqui, anda cá, ele está a comprar caixas aqui Vai ficar a caixa aqui, está aqui uma caixa direita O Ikan está aqui Olha aqui Olha o carro, olha o carro, olha o carro Rápido, rápido Está na base, estava aqui no meio já Eu já ouvi um negócio, mas eu tentei correr para o lado Onde é que ele está agora? Olha, se eu aguentar 7 minutos sem ninguém entrar, acho que saia de lá Ai, a fogo já não dá para ir buscar as nossas... Oh, dá, dá, dá Oh não, não sei Olha, olha, estou batido de sniper Ah, foi aqui, foi Tentei armas outras vezes Tentei armas Ele está terminado, eles voltam à base. Toma! Então gostas? Ah, pois é. Mas onde é que ele está, Maduro? Estava a parar à direita. É aí que eu tive que pôr coisas. É aí que eu vou pôr aqui isto. Eles estão a fugir. Já meti um down aqui em cima do telhado. O outro está aqui também. Porra, tem-me lá. Tchau, bora. Do lado tem os outros. Baixando dois ou três, cuidado. Arrimei um. Arrimei um, anda, anda rápido. Agora é que tens de vir mesmo. Estou a chegar, tive de trocar a arma. Estava lá fiz o reload. Eu acho que salvei o gajo sem querer. Estava a matar o pessoal. Olha ali, outro em cima. Não anda de cima, não anda de cima. Já ouvi. Está aqui. Eu vou lá da resta. Olha que eu não tenho aqui o meu senso. Espera aqui. Ora aqui, ora aqui. Está cá fora, está cá fora. Está aí o board em wipe. Eu não sei porque é que não vamos pegar. O que é que é que é esta? Não está aqui. Estava atilhar a armadura. Está down. Está aqui. Já o dupei. É o que? Exactamente dois tiros, o gajo não morre. Que é para ver se tu ganhas aqui. Boa. Olha aqui um gajo. Está aqui um gajo. Está bom Estava para ir para esse lado Olha, olha Olha outro, olha outro Matei Está, está, bora, bora, bora Está, bora, bora, bora Está, está, está Eles são três, somos nós contra eles três Temos um cluster no telhado Cluster, cluster Está, está, está Está bom Está bom Estamos no cluster F*** F*** Ah, não consegui F*** 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 E aí, bicho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é que acuda a esquerda? Hum, não os fez! Oh, sério! E agora falhei! Está down! Espera, espera! Estou sem medo! Eles têm coisas, eles têm... Ah, eu lembraste o da direita? O que é o gajo? Alô, olha aqui um gajo! Tem um wipe! Aqui um gajo à minha frente Morto! Quer dizer que tem amigos com o meu op? A subir! Estou a subir! Estou a subir! Aqui um amigo! Tem um wipe! Caralho! Fala os gajos! Nota aí outra vez o mesmo gajo! Carroca! São lisas, gajos! Estou a subir! Três, três! Já está down! Foi dois down! O outro desceu! Está um desceu! Está um acima aqui! Tem um acima aqui! Espera aí que eu vou pôr este aqui que está down! Vou acabar com o gajo! Acabei com ele! Está um no telhado só! O outro! Deixe o cabo dele! Estou a ir! Estou a ir! Boa! Tem um wipe! Agora não sei se estão no telhado ou se estão por cima da estrada! Olha aqui outro! Estão o mesmo gajo! Pá, vou outra vez! Cuidado com os por cima! Vai cair os dois! Não sei se estão mandando tiros! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Que que vai fazer? Deixa aparecer! Deixa aparecer! O que é que? Não me digas que morreram todos no gajo Olhei Estou ali a vê-los Uuuu saltou-lhe com um grande tiro Acertei-lhe Não tem armadura E-m-wipe Anda aqui, anda aqui rápido Ainda bem que fizeste isso, estúpido E-m-wipe T-m-wipe Ah pô caralho, miter E-m-wipe Estou ali dentro deste... Estou ali Estou ali Estou ali Estou ali Estou ali para cima deles Ok, os inimigos Caralho Oggy Olha tudo Eu não estou desfrutando nenhum tiro, é da merda Foda-se Eu vou buscar outra pistola Vou dropar Está down É da arco-bip Sobe aqui, sobe aqui, não vás Está bem, está down O da tenda? Não está Veio mais, veio mais Veio os outros Vou subir Partiu a armadura de um, do que está ali atrás Estou down Está down o outro Espera, vou lhe dar a rachar aquele Timo hype, bora Mete merda Vem aqui gajo, vem aqui gajo Tiago, dentro da porta da gente deu Está aqui, está aqui, rápido Vem outro, vem outro Eu vou ver este Onde é que ele está? Está ali Timo hype Timo hype Esse gajo morreu, tinhas post down Não, mas ele agora vai parar, quer dizer Olha, recebi o meu sinais aqui, conforme Acho que é mais do que dois Estava em baixo Estava em baixo Estava em baixo Estava em baixo Estava com aquele pressentimento Estava com aquele pressentimento Ah, não sabia Podias ter dito que eu tinha logo mandado o airstrike Era mais rápido Olha a cabecinha de um ali, ao pé da antena Eu tenho uma cabecinha de um alivio Ainda quere a bater O um alivio está a nível Está em baixo Certo, entrou em baixo Está em baixo O alivio está em baixo Esses alivio estão em baixo Timo hype Era o outro Era o outro Era o outro O alivio está ali Marquando o alivio Estava em bordo É a equipa inteira, vão ouvir nossa direcção Matei um Bacana aqui à esquerda Está down Matei-o Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, é a mesma à minha frente Tiago Está morto Faltou uma equipa Faltou uma equipa E aí Faltou uma equipa Você perde, o jogo está terminado Sorte-os ou captura os objetivos Ele está Oof Oof Eu também tenho um silêncio também Certo Ele está ali, ele está ali, ele está ali Ele está ali Vamos, vamos Ops É isso aí? Ah, f***ing hell Eu tenho um estilista Surpreendido, m**** E aí ele está E aí ele está Fim de ouro Fim de ouro Fim de ouro Fim de ouro Sim, eles estão ali Eu estou lá, em Down! Oh f***, não die ainda Alright Let me reload Yes, please, land Wait, wait, wait I see him F*** F*** Down one There's only one left There's only one left, down the other I'll run in, I don't give a shit Where's the motherf*** at? Down another Two wipe, let's go I missed There's only a second one coming Up I'm going up top Yep Can you throw a grenade, okay? Yep Shit, he's stuck Where did he? Coming down below Down one F*** F***, I need help Go inside, go upside Yes, you guys up top There's another one Down another one Team wipe, let's go Team wipe, let's go Mark him He saw me Good s*** I'm eating ghost Stoke his armor Down ghost He's not surviving Good s*** Mara is alone Down one Down one Down one Where's the other one? Where's the other one? The other one is back here The other one is back here Hey dad F***, so close Down detal Boom If you lose Down Bore Vem! Estou a termite Oh boy Vem aqui e já voltamos ao fronte Se você perder, você vai Time a ganhar sua liberdade, soldier Se inscreva no canal O que é isso? O que é isso? O que é isso?